Mão, tá chorando, o bicho vai morrer. O bicho vem pegar, né, filho? Quem tá gostando da quarentena, põe o dedo aqui. Lipe, Pepo, Nina não? Nina não? Não. Nina não, né? O brincar pra criança é a linguagem que ela tem de entendimento do mundo. Então, se nossos filhos estão em casa, nossos sobrinhos, nossos parentes, nós podemos utilizar brincadeiras que, inclusive, estimulem funções executivas, que estimulem coordenação, memória, criatividade, oralidade. Agora eu tô trabalhando um pouquinho na varanda. Pô, tu poder brincar. É o planeta? É o planeta. É difícil, mas pelo menos ele brinca um pouquinho no solzinho, no espaço aberto, e eu consigo trabalhar com ele por perto. Bom dia, galerinha! Bom dia! Essa é a Manuela, de 11 anos, a Nicole, de 7, o Miguel, de 2 anos. Os três são estudantes da rede pública de ensino, e estão estudando todos os dias com material disponibilizado na internet. Eles estão também brincando. Pegue suas crianças e vá para a cozinha, porque eu fiz isso hoje e funcionou bastante. A gente fez um bolo de milho e ficou gostoso. Mamãe! Mamãe! Obana! Muito bem, cara! E esse do meio aí, quem é? Daneta! Isso, cara! É o Mandela! Muito bem! E esse aqui, da ponta, quem é? O Ketongue! Que cara! E a gente pega na internet penteados e está aprendendo a executar. Então, hoje a gente está fazendo muitas tranças. Olha, conseguiu! Seis, sete. Olha se é sete, esse aí. Seis! Para você ter uma ideia, uma contação de histórias entre crianças, além de estimular o vínculo entre irmãos e irmãs, também pode estimular a criatividade, pode capacitar em relação à oralidade, vocabulário, memória de trabalho. Ele é uma história do elefante. Isso! Quando nós utilizamos uma brincadeira, em que a gente pega simples pegadores da cozinha, quando você lança um desafio para que elas peguem alguma coisa de um cesto, do próprio chão e levem para determinado local, nós estamos falando de coordenação motora fina, que pode auxiliar mais tarde, inclusive, na alfabetização, no letramento. A coordenação motora grossa é, literalmente, deixar correr pela casa. Essas crianças, elas são também ocupantes do nosso espaço. Então, às vezes, a gente quer deixar tudo certinho, muito arrumadinho, mas o muito importante é que, nesses momentos de brincadeira, nós possamos deixá-los livres. Então, afasta as cadeiras, dê espaço, deixe que elas se sintam partes integrantes do lugar. Vamos começar agora o jogo da arrumação. De um lado, o time dos bonecos, do outro, o time dos levos. Escalação no gol, charada, linha de zaga, super-homem, homem de ferro, Hulk, Capitão América, mais à frente, a campanheira. Olha lá, ainda volta o time dos levos que aparecem por ali, recuando, sem reação nenhuma. Vai acabar o jogo, ele vai acabando por aqui e por ali. O sofá vai ficando arrumado, a casa finalmente vai ficando organizada. Não há ninguém que aguente essa bagunça, essa quarentena. Ai, meu Deus, ele vai acabar, ele vai acabar, olha o levo. Guardou a primeira caixa, guardou a segunda, vai pitar gol! Aí, vem! E realizem pausas positivas. É super importante. As pausas positivas são esses momentos em que não tem destinação nenhuma específica, mas pode fazer com que a criança relaxe, você também. E também é esse momento de respiro e descanso, tanto para as crianças quanto para os pais. Relaxa. Fecha as aluninhas. Relaxa. Relaxa. Sem se estressar. Enxergando o copo meio cheio. Vai ser a realidade por algum tempo. Eu desejo para vocês muita paciência, muita resiliência, porque tudo isso vai passar e a gente vai sair muito mais forte do que entrou. Te amo. Também te amo. Aham! Aham!